Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora é a vez da empresa Vitória, da cidade de Calcaia, no estado do Ceará. Estarei passando um pouco de sua história tirada do site evitória.com.br barra institucional. Dedicação e trabalho marcam a história da empresa Vitória, sediada em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Adquirida em 1956 pelo casal Alaide e Eliezer de Freitas Guimarães, a organização começou suas atividades com uma frota de sete ônibus fabricado logo após a Segunda Guerra Mundial. Com a morte do patriarca, no final da década de 1970, a direção da empresa foi assumida por Dalton Lima de Freitas Guimarães, o terceiro dos seis irmãos, filhos do casal. Como é a ele acelerar o ritmo das transformações da Vitória, que hoje é reconhecida nacionalmente como uma das melhores no segmento de transporte coletivo. Sempre comprometida com a qualidade e os respeitos aos seus públicos interno e externo, tendo como seu maior patrimônio o potencial humano. A empresa foi fundada no mês de setembro de 1956 e o seu diretor é o Dalton Lima de Freitas Guimarães e a sua área de atuação, transporte de passageiros por ônibus na região metropolitana de Fortaleza e Urbana de Calcaia. E a sua frota é aproximadamente 209 ônibus. E essa empresa faz atualmente 49 linhas. E seu número de passageiro médio ao mês é 2.449.601 passageiros. E a sua média percorrida ao mês é 1.573.037 quilômetros. E a empresa tem atualmente 747 colaboradores. O seu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas, buscando constantemente excelência, inovação e sustentabilidade naquilo que fazemos. E esse foi um pouco da história da Expresso Vitória. Da cidade de Calcaia, no Ceará. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui o seu comentário. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.